Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui em C++ dessa vez a gente vai estar vendo funções eu vou testar aqui o nosso código como exemplo exibiu ele teste ok bom para poder montar uma função tanto em C quanto C++ etc a gente precisa indicar o tipo da função um nome para a função abre e fecha parênteses ponto vírgula eu tenho aqui uma função mas a função também pode ter parâmetros para enviar parâmetro eu tenho que definir também o tipo do parâmetro o nome dele vou colocar aqui parâmetro 1 e se eu quiser pôr mais parâmetros separa por uma vírgula o tipo do parâmetro um outro nome parâmetro 2 e etc vou colocar quantos eu quiser e quantos eu precisar belezinha então vamos fazer aqui embaixo eu posso ter o tipo inteiro posso ter tipo void por exemplo tem que dar um nome chamar aqui de soma eu vou escolher se vai ter parâmetros ou não de tipo inteiro a puxar b belezinha o tipo void o nome soma o tipo do parâmetro aqui inteiro o nome posso colocar somente o a o tipo do segundo parâmetro não precisa ser o mesmo posso por qualquer um e o nome b belezinha esse é o exemplo de uma função aí função simples bom como a minha função é uma soma o ideal é que ela seja de tipo inteiro belezinha vou fazer a soma entre dois valores eu vou estar adicionando dois parâmetros também de tipo inteiro número 1 de tipo inteiro número 2 joia nós vamos fazer a soma entre esses dois números beleza eu posso criar a função aqui vai funcionar normal porque ela vai funcionar como declaração porque ela está antes do bem aqui eu coloco o meu código etc mas o mais correto aqui é declarar a função primeiro e utilizar ela depois beleza que assim eu posso utilizar em qualquer posição em qualquer lugar do programa assim como a gente faz com a variável em x declara ali em cima bom agora que a função está declarada o protótipo dela ali feito nós vamos criar ela aqui embaixo de tipo inteiro soma vai receber dois parâmetros número 1 número 2 ok beleza a nossa função ela é de tipo inteiro então ela tem que retornar um inteiro para poder retornar a gente utiliza a instrução return e coloca o valor na frente vou colocar o número 1 mais o número 2 simplesmente isso ela vai fazer uma soma beleza somou os valores vai retornar o resultado como eu faço para chamar essa função simplesmente coloco o nome dela e um parâmetro se ela pedir no caso aqui ela pede dois vou enviar dois valores primeiro vai ser o 4 segundo eu vou pôr 4 também beleza então quando eu executar ela vai fazer a soma dos dois valores e vai escrever para a gente o resultado ali que é 8 ok vamos testar para a gente ver bacaninha nossa função aí funcionando ok bom se eu quiser colocar mais um parâmetro vou colocar aqui como exemplo número 3 tipo inteiro eu também vou ter que colocar isso aqui embaixo não precisa ser o mesmo nome mas vou colocar aqui para não confundir e agora eu adiciono esse número 3 também no return é uma soma só um exemplo se eu executar agora vai dar erro porque eu tenho só dois parâmetros vou testar aqui só para a gente ver a mensagem é importante ver as mensagens de erro para a gente não se perder né para a gente resolver os problemas rapidinho aqui ele está avisando poucos argumentos para a função beleza está pedindo três parâmetros e eu só enviei dois isso aqui é fácil de perceber né mas a gente encontra isso nos programas por aí principalmente quando a gente escreve beleza vou colocar o parâmetro restante e vamos executar joia deu valor 10 ali fez a soma entre todo mundo bacana se eu colocar um parâmetro a mais eu também vou ter uma mensagem de erro vamos testar para a gente ver joia joia agora tem muitos argumentos para a função ok ela pede 3 eu estou enviando 4 isso aqui também é um erro fácil de perceber bom a nossa função ela retorna um tipo inteiro então eu posso guardar o valor dela dentro de uma variável de tipo inteiro é muito comum a gente encontrar isso aqui eu chamo a função envio os valores que eu quero fazer o cálculo e ela vai me retornar um inteiro ok eu executo aqui embaixo muito comum isso nos programas né porque você guarda o valor uma variável não precisa ficar chamando a função de novo já está guardado ali por exemplo né então vamos testar para a gente ver tem que retornar 7 para a gente belezinha executou ali envio o número 7 joia joia bom eu vou apagar aqui a declaração da função e vou colar ela aqui em cima se a gente testar vai funcionar do mesmo jeito porque como está em cima do main é como se ela já estivesse sendo declarada muita gente usa sim mas aí pode dar problema se você inverter a ordem né colocar uma chamada de uma função que não está declarada ainda então eu costumo colocar a declaração em cima a função embaixo belezinha se eu deixar só a função embaixo e não declarar aí vai dar erro o programa não consegue encontrar ela porque ela não foi criada lá em cima beleza então vou voltar como estava antes joia bom a gente pode trocar o tipo da função também vou colocar aqui string por exemplo ela vai nos retornar uma string um conjunto de letras e eu vou mudar também os parâmetros eu vou estar enviando strings vou chamar aqui de texto 1 e o segundo parâmetro string vou chamar aqui de texto 2 ok beleza agora eu tenho que mudar aqui embaixo também ela retorna uma string pode deixar o nome soma que vai funcionar a linguagem C++ consegue fazer a soma entre strings aqui também tem que pôr texto 1 texto 2 ok e no retorno também eu vou estar somando o primeiro texto com o segundo texto no C daria um trabalho para fazer isso mas em C++ eu posso fazer do mesmo jeito que se faz com valores numéricos funciona do mesmo jeito bom eu vou guardar o retorno dentro de uma string também e aqui eu tenho que enviar um atributo de acordo tenho que enviar duas strings primeiro aqui vai ser casa vírgula segundo valor vou colocar aqui grande só como exemplo vamos testar para ver joia joia escreveu ali casa grande juntou as duas strings as duas palavras isso graças ao ao sistema interno ali do namespace C++ senão eu teria que incluir a biblioteca strings.h bom belezinha funcionou aí o nosso sistema com strings também eu posso fazer do mesmo jeito vou remover e colocar direto no cout a minha função o retorno dela vai ser exibido do mesmo jeito beleza agora vamos testar o tipo void ou seja vazio a função não retorna nada como que se usa uma função que não retorna nada? na verdade ela não chega nem a ser uma função ela é chamada de procedimento porque ela vai simplesmente executar alguma coisa já que ela não tem retorno então vamos usar aqui como exemplo de tipo void sem retorno ao invés de retornar alguma coisa eu vou pedir para ela executar o cout ela vai exibir o texto para a gente é um procedimento e não precisa retornar nada vou continuar juntando os textos texto 1 mais texto 2 vai exibir do mesmo jeito eu posso até colocar o sem portuguete aqui em baixo para parar a mensagem ok vou remover aqui em cima mas eu ainda continuo tendo que chamar a função tem que chamar para poder ela trabalhar belezinha está enviando aí os dois textos colocar um espaço e é isso vamos testar para a gente ver bacana funcionou aí nosso procedimento pode chamar de função que é muito comum bom eu vou duplicar aqui já vai ter um pequeno probleminha na nossa função se eu chamar a função duas vezes deixa eu trocar o texto deixa eu colocar branco aqui para a gente ver a diferença vamos testar ela executa o primeiro texto e para porque eu coloquei o cin logo em seguida só vai executar o próximo texto quando eu apertar enter beleza isso aqui já é um problema eu posso remover o cin aqui e colocar ele aqui depois de chamar a função duas vezes só que se eu executar agora os textos vão ficar colados então eu vou pedir para pular uma linha vou colocar aqui menor menor end line finaliza a linha e agora sim vamos testar bacaninha chamou o procedimento duas vezes executou os dois textos aí para a gente beleza então por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido tem muito mais coisas esse assunto de funções é bem complexo quem gostou dá um like e até a próxima galera comente aí deixe suas sugestões aí no nosso canal valeu tchau tchau